O meu jantar é só um galopimê E 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 o meu jantar é só um galopimê Passo lá no hospital Santa curva da feri Santa curva da feri Passo lá no hospital Late, late Late que chocolate Late, late Late que chocolate Late, late Late cachorro late Late, late Late cachorro late Santa curva da feri Passo lá no hospital Santa curva da feri Obrigado.